Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te mostrar como funciona aquele efeito de virar página dentro do Alight Emoji, que é uma coisa que eu estava devendo aqui para vocês de um dos usos para você utilizar no seu dia a dia. Roda a vinheta que vamos falar sobre isso. Ok galera, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues, sou produtor de material aqui do canal e eu quero te convidar a se inscrever e deixar o seu like que agora a gente vai começar a trabalhar muitas vezes com lives de Alight Emoji. Olha só, aquele efeito de virar camada, ele era muito famoso antigamente para fazer transição, muita coisa. Hoje em dia ela não é tão viável ainda você utilizar, mas eu vejo que muita gente está utilizando de forma assertiva e muita gente usando de forma que não é tão interessante, que não converte tanto para clientela. Olha só, aqui eu vou trazer uma ideia que você pode fazer que eu encontrei na internet e que vocês podem tentar utilizar no dia de vocês. Vou criar aqui um quadradinho bonitinho e a gente vai criar tipo um post-it, um post-it bem interessante. Então esse post-it aqui, vamos colocar aqui uma cor de amarelo, isso, uma amarelo, vamos colocar aqui uma fonte, uma fonte aqui, lembrar de comer. É algo bem bobo, mas lembrar de comer, certo? E aí a fonte, eu vou procurar uma fonte aqui que seja bem cursiva, então vou colocar aqui, vou colocar caligrafia, pronto, lembrar de comer, certo? Aqui eu vou colocar um preto, bum, legalzinho, né? Esse aqui é o primeiro, eu vou clicar em ok e vou fazer o seguinte, descargado aqui, vamos jogar aqui, eu vou pegar esses dois conjuntos aqui e vou duplicar eles, só que primeiro eu vou agrupar, agora eu vou duplicar. Esse segundo aqui eu vou editar e vou colocar aqui, colocar lixo para fora, ok? Fechou, fechou, vamos voltar aqui. Então o primeiro e o segundo. O primeiro, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou jogar aqui um Drop Shadow padrãozera nele, então vamos colocar aqui, Desemborda. Ou eu posso colocar, em vez de colocar para ali, eu vou colocar ele por aqui, Desemborda, vou colocar aqui uma sombra marota, vamos ativar, vou colocar tamanho, vamos colocar aqui a opção de posição, isso. E aí eu vou trabalhar aqui com o Alpha. Beleza, agora o que eu vou fazer? Vamos lá, efeitos, adicionar efeito, vamos aqui em procedimento, onde é que está aquele efeito lá 3D, eu acho que está no 3D, né? Ó, está aqui ó, ondulação de página. Vamos colocar a configuração padrão. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma opção aqui ó, a gente vai animar isso aqui ó, está vendo ali que ele copia o fundo? Eu vou tirar primeiramente essa parada de borrão, vamos ver se a gente tira essa parada de borrão, esse Alpha aqui ó, olha lá ó, vamos aumentar um pouquinho mais, não deixar multiplicar o brilho. Vamos colocar aqui uma luz amarela ó, posso colocar qualquer tipo de cor, vou colocar um preto, deixa eu ver um preto. Não, preto não fica legal não. Um cinza, um cinza, para ficar bem mais suave. O Alpha não vou mexer, especulidade não, mal de mesclagem não, sombra projetada. Vamos colocar aqui esse cinza aqui mais claro, e só a sombra frontal, que é a sombra interna, eu posso colocar aqui esse amarelo, que é aquela sombra interninha ali ó. E aí ó, agora é só, viu? Olha lá que legal ó. Então vamos lá, lembrando que ó, o que eu quero é isso aqui ó, olha lá o raio, eu vou aumentar esse raio aqui ó, viu? Então beleza ó, aqui eu vou marcar um keyframe, ó, melhor, vou desfazer, mais ou menos aqui em um segundo, opa, aqui em um segundo vou marcar keyframe, aqui mais ou menos em dois segundos ó, dois segundos e quinze ó, eu vou fazer a animação. Ok? Mais ou menos aqui. Certo ó, ó. Beleza, tá faltando alguma coisa? Tá faltando sim. Tá faltando a nossa animação fluida, então eu vou colocar aqui ó, olha lá ó. Viu? O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui e vou colocar um, um efeito pra ele dar uma distorção, um empenamentinho, vou colocar aqui por exemplo, uma parada de wave work, por exemplo ó, então configuração padrão, beleza ó. Olha lá ó, bem aqui, vamos diminuir aqui ó, esse passamento vamos diminuir ó, olha lá, mais ou menos aqui, olha lá ó, então é isso aqui ó, jogar aqui, marcar keyframe, aqui, vamos ajustar ó, tá lá ó, só que aqui, nesse ponto aqui ó, ele tem que zerar ó, vamos zerar aqui, olha lá ó, então marcar keyframe, mais ou menos aqui ó, esse espaçamento vai entrar ó, então olha lá, o que que eu tô fazendo ó, indiretamente eu tô melhorando esse fluxo de puxar, como se fosse um vento, agora o que que eu vou fazer, você lembra desse grupinho aqui de baixo, eu vou apagar ele, pô, não adianta, vamos ver aqui duplicar, vamos colocar ele aqui embaixo aqui ó, olha lá ó, ó, só que ele tem que tá onde? Embaixo, ó, viu? Esse aqui, vamos editar, vamos colocar aqui ó, tirar lixo para fora, ok? Voltar aqui, voltar, ó, viu? Só que aqui ó, eu vou dar uma aumentadinha nele aqui ó, olha lá ó, vamos dar uma aumentadinha mais um pouquinho aqui ó, tirou, aqui ó, vamos duplicar ele ó, duplicar, vamos jogar mais ou menos aqui ó, e esse aqui vamos editar aqui ó, é, tratar dos cachorros, ó, tratar dos cachorros, pronto, volta, volta, olha lá que legal ó, tirei, ó, mas você viu que ali não tá dando certo? ó, seleciona todos e puxa, ó, viu? Olha lá ó, na hora que puxar ó, ele deveria tá ali ó, deixa eu ver uma parada aqui, ó, por quê? eles não estão completados, então eu tenho que entrar dentro desses grupos, vir aqui dentro deles editar ó, vir aqui e ajustar até o início ó, vamos pegar aqui esse aqui, opa, editar grupo, selecionar ele ó, e arrastar até o final, agora você vai ver aqui, agora ele vai tá em todos os momentos ó, olha lá ó, na hora que o efeito acontecer ó lá, o de baixo já tá ativo ó, então galera, esse efeito, ele é muito bom quando você quer fazer um material de postiste, um material de data, um calendário, sério, eu vou trazer algo sobre, é, a copa, que eu vou trazer esse recurso bem a fundo, de como trabalhar a, esses dias de copa, como se fosse num calendário, e até mesmo, aqui eu coloquei pra vazar por fora, mas tem jeito de vazar por cima, então, é muita coisa louca, deixa aí essa aula, como início de uma nova possibilidade, e eu espero vocês em uma próxima aula, fui e abraços!